Salve, salve, nação Tricolor, começando aqui o nosso primeiro vídeo do Info, boletim informativo diário do canal Info Bahia. São vídeos mais curtos que normalmente vão sair aí pela manhã para você começar o dia muito bem informado com notícias resumidas de tudo o que aconteceu aí nas últimas horas envolvendo o esporte Clube Bahia, tudo bem? Então para começar a gente vai falar aí sobre o assunto do Zagueiro Gustavo Henrique, que foi emprestado pelo Bahia ao Botafogo de Ribeirão Preto, pegou muita gente de surpresa, ninguém imaginava que ele seria emprestado, mas terminou acontecendo empréstimo, mas o Zagueiro vai jogar a Série 6 de 2022 pela equipe do interior paulista. Gustavo Henrique que perdeu posição na reta final do ano passado, começou essa temporada como titular, também não foi bem, o Ignacio voltou a ser titular e tem jogado bem nas últimas partidas, então o Bahia entendeu que o empréstimo de Gustavo Henrique era uma boa oportunidade, além do que o empréstimo dele também funcionou como pagamento, como contrapartida da vinda do volante Emerson Santos, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto para disputar a Série B aqui no esporte Clube Bahia. Então o Gustavo Henrique, zagueiro emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto até abril de 2023 e contrato com o Bahia em definitiva até o final de 2024, então a tendência é que ele ainda volte para brigar pela titularidade aqui no segundo semestre de 2023, porque é um jogador que já demonstrou certo potencial, um jogador jovem, que agora vai ser emprestado para ganhar minutagem, ganhar rodagem e quem sabe voltar um pouco mais perente. A segunda notícia do nosso BID é que o Guto Ferreira, nosso Gordiola, rejeitou um convite do América Mineiro para treinar a equipe da Série A, o Coelho, lá de Belo Horizonte. O Guto recebeu o convite, a informação foi do João Vítor Amorim, do podcast 45 Minutos, e o Guto recebeu esse convite para deixar o Bahia, obviamente, e treinar lá a equipe do Coelho. Mas o treinador rejeitou, declinou o convite, não queria deixar o Bahia nessa situação, ele se comprometeu que vai permanecer no clube, então o Guto segue como treinador no Bahia, declinou o convite de uma equipe de Série A, e não só de Série A, como de Libertadores, já que a América Mineiro está classificada e jogando a fase de grupos também da Libertadores da América. Para fechar o nosso BID do Info de hoje, a gente vai falar sobre duas possíveis contratações. O primeiro, o Valente Zé Matheus, que está praticamente descartado, o Brusque inviabilizou praticamente a vinda dele para o Bahia, o jogador promissor, jogador de 27 anos, mas o Brusque terminou colocando uma multa inviável, não abriu mão da multa de quase um milhão de reais, obviamente, e a equipe só pretende negociar o Zé Matheus no segundo semestre dessa temporada, ou seja, o contato dele vai até dezembro, e a tendência é que o Brusque consiga negociar ele já no segundo semestre, só que isso inviabilizaria a utilização do Zé Matheus em outras equipes aí da Série B, visto que ele já vai ter completado o número de jogos para que ele não possa se transferir, né? Então a tendência é que ele vista outra camisa em 2023, mas até o final do ano, a tendência é que ele permaneça no Brusque e jogue a Série B de 2022 na equipe de Santa Catarina, beleza? E a última é sobre o atacante Jajá, atacante Jajá do Atlético Paranaense, ele vai, resta dúvida aí se ele vai ser envolvido ou não na negociação do Vitor Roque, o ponta do Cruzeiro que foi para o Atlético Paranaense por 24 milhões de reais, e o nosso querido Jajá Ponta de 20 anos, que jogou a última Série B pelo CRB, estaria envolvido nessa negociação. O certo é, o zagueiro Zé Evaldo está envolvido e já está a caminho de Belo Horizonte para jogar no Cruzeiro, mas isso não importa muito para a gente, o que importa mesmo é Jajá. A questão é que Jajá está sendo disputado não só pelo Cruzeiro, mas por outros clubes da Série B, inclusive o próprio Bahia, né? E é esse ponto que interessa para a gente. Então a gente fica na dúvida aí se Jajá vai ou não ser envolvido, e nas próximas horas a gente vai ter a certeza aí se o Bahia conta ou não conta com o futebol do ponta Jajá, que a princípio ainda não tem sua situação definida lá no Atlético Paranaense, né? Por conta dessas outras possibilidades, chegou a existir a especulação aí, e acho que a Monique Vila chegou a comentar também sobre essa possibilidade do Jajá ir nessa contrapartida, junto com o Zé Evaldo e mais a grana que o Atlético Paranaense pagou ao Cruzeiro para ter o Vitor Roque, que tinha apenas 17 anos, mas não tem como a gente ter certeza, resta aguardar agora para saber se o Jajá vai ou não, e se não for, qual será a equipe, qual será o destino que ele era a escolher aí para disputar a Série B 2022, que deve ser o destino dele, né? Deve jogar mais uma vez a segunda divisão para buscar cancha, já que tem apenas 20 anos, beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilha para mais tricolores, deixa seu comentário aqui também aqui embaixo sobre os jogadores, sobre as notícias que a gente trouxe, e se você também gostou desse formato de vídeo, desse vídeo do Info, primeiro vídeo do Info, primeiro boletim informativo diário do canal Info Bahia, beleza? Tamo junto, forte abraço, até amanhã, e não se esqueça de deixar a inscrição, porque a nossa meta é de 7 mil inscritos até o final de abril, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe para mais tricolores, conversa com a gente também, deixa um comentário aqui para a gente saber o que você pensa sobre esse vídeo, sobre todas as opiniões e as notícias que trouxemos aqui, beleza? Tamo junto, um forte abraço, um bora Bahia e até o próximo vídeo.